Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Ferreira e hoje a gente tá aqui no canal da Círculo com a receita dessa ciganinha que a gente vai confeccionar com as cores da bandeira do Brasil pra gente poder usar na Copa de 2018 que já está se aproximando. Está aparecendo aí no topo da sua tela uma tabela com a quantidade de correntes iniciais que eu indico pra cada tamanho, P, M, G e G, G. Lembrando que essa tabela foi feita pra quem vai utilizar o mesmo material que eu, o fio Charme e agulha de 2,5 milímetros. Observe também que todos os números indicados nessa tabela são múltiplos de 10. Se você preferir fazer utilizando outro fio da Círculo ou até mesmo usar o mesmo fio que eu, entretanto, fazendo diretamente de acordo com as suas medidas, basta você tirar a medida do seu busto, tá? A circunferência do seu busto e fazer correntes iniciais que se aproxime dessa medida que você encontrou, porém, que seja múltiplo de 10 também, tá? Sempre correntes iniciais múltiplos de 10. Então, nós vamos começar, nós vamos começar com o fio de cor amarela. Depois que você fizer a quantidade de corrente indicada pro tamanho que você quer a sua peça, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. E vai fazer quatro correntes pra subir. Pessoal, essas quatro correntes equivalem a um ponto alto duplo. Você vai fazer junto a esse ponto alto duplo, mais três pontos altos duplos, tá? Pra totalizar quatro. No mesmo lugar, tá? Vamos aqui no mesmo pontinho e vamos fazer o segundo ponto alto duplo. Vamos no mesmo pontinho fazer o terceiro ponto alto duplo. Vamos no mesmo pontinho fazer o quarto e último ponto alto duplo. Vamos fazer uma correntinha e vamos pular quatro correntes livres da base. Um, dois, três, quatro. Na quinta corrente, você vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E novamente, a gente pula quatro pontos livres da base. Um, dois, três, quatro. No quinto, a gente faz novamente quatro pontos altos duplos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Quatro. Esse pequeno leque que a gente fez aqui é exatamente igual a esse aqui. Nós já estamos repetindo o motivo que a gente vai utilizar na nossa peça. Então, agora, é só dar continuidade repetindo esse trecho aqui. Uma corrente. Pula quatro pontos da base. No quinto, um ponto baixo. Fazemos agora quatro correntes. Pula quatro pontos da base. No quinto, a gente faz quatro pontos altos duplos juntos. Um, dois, três, quatro. No quinto. Primeiro, ponto alto duplo. Vou venho no mesmo lugar fazer o segundo. Faço agora o terceiro no mesmo lugar. E pra encerrar no mesmo lugar, a gente faz o quarto ponto alto duplo. Aí, a gente repete. Uma correntinha de separação. Pula quatro pontos livres da base. No quinto, a gente faz um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pula quatro pontos livres da base. No quinto, a gente faz quatro pontos altos duplos. E assim, a gente trabalha até o fim da carreira, tá? Estamos chegando aqui já no finzinho da carreira. Tô fazendo aqui o ponto baixo. Vou fazer quatro correntes. Quatro. E vou fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo na quarta corrente, contando de baixo pra cima. Pessoal, esse trabalho, ele vai ter uma cor em cada carreira. Então, nesse momento, a gente vai arrematar o fio amarelo. Nós vamos dar um jeitinho de esconder. E aí, a gente volta pra utilizar o fio Charme azul, que é a cor da sequência, tá? Depois que você arrematar a sua primeira cor, a gente vai entrar agora com a segunda cor. No meu caso, eu escolhi o fio Charme azul. E você vai prender essa sua nova cor no ponto baixo, tá? No ponto baixo que você fez logo depois do leque. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. Vamos fazer quatro correntes pra subir. Essas quatro correntes, elas equivalem a um ponto alto duplo. E pessoal, esse trabalho, embora ele esteja de forma circular, mas a cada carreira você vai trabalhar de ida e volta. Ou seja, sempre que você colocar a sua cor nova, como está aqui, desse jeito, você vai virar o trabalho. E você vai voltar por onde você veio, tá? Vamos fazer aqui, junto a essas quatro correntes, três pontos altos duplos. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, tá? Exatamente a mesma coisa. Vamos fazer aqui o terceiro ponto alto duplo, já que as quatro correntes pra subir equivalem ao primeiro. E agora, o quarto ponto alto duplo. Vamos repetir a correntinha de separação. Vamos aqui sobre ao grupo de ponto alto duplo de baixo. E aqui no quarto ponto alto duplo, você faz o ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. E vamos fazer mais um grupo de quatro pontos altos duplos, pegando aqui o ponto baixo. aqui a gente tem o primeiro ponto alto duplo, o segundo ponto alto duplo, o terceiro, e o quarto. Aí, a gente repete a correntinha. Vamos fazer um ponto baixo no quarto ponto alto duplo do grupo de baixo. Vamos repetir quatro correntes. E aqui, sobre o ponto baixo, a gente repete quatro pontos altos duplos. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já estou aqui com as duas primeiras cores da minha sequência já devidamente arrematada. E eu vou mostrar agora a terceira cor, pra que não reste dúvida de como introduzir a nova cor no trabalho, tá? Na minha sequência, eu vou utilizar agora o branco. Lembrando, eu vou colocar a nova cor sempre nos pontos baixos. Vou fazer quatro correntes pra subir. Essas quatro correntes que equivalem a um ponto alto duplo. E lembrando sempre de toda vez que você colocar a nova cor, você virar o trabalho. Porque esse trabalho é feito de ida e volta. Então, agora, a gente vai fazer os três pontos altos duplos, que junto as quatro correntes pra subir, irão completar quatro pontos altos duplos. Depois de fazer os quatro pontos altos duplos, você vai fazer uma correntinha de separação. Vai vir aqui no quarto ponto alto duplo do grupinho de baixo, vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. E no ponto baixo, você faz novamente mais quatro pontos altos duplos. O nosso ponto, pessoal, é esse. Simples assim. A minha próxima cor da sequência é a cor verde. Depois que eu fizer a cor verde, eu vou repetir exatamente a sequência que eu fiz aqui nas quatro primeiras carreiras, tá? Amarelo, azul, branco e verde. Amarelo, azul, branco e verde. Até eu ter o tamanho que eu quero. Você faça a sequência que você quiser de cores, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar agora pra vocês o trabalho já mais adiantado. Pronto, pessoal. Olhem só. Aqui está o corpo da nossa peça já mais adiantado. Pessoal, nesse vídeo eu estou gravando de tamanho P. Aqui eu tenho 28 carreiras concluídas, num total de mais ou menos 30 centímetros de altura. Lógico que quando a gente veste, a peça estica um pouco e ocupa um espaço maior do que 30 centímetros. A quantidade de carreiras ou em centímetros que você quer fazer, independente do seu tamanho, P, M, G ou GG, é a sua escolha, tá? Você vai fazendo as carreiras e vestindo até você achar que já está no tamanho ao seu gosto. Você pode querer uma peça mais curta ou uma peça mais longa. Então, é uma decisão sua, tá? É só você vestir como se estivesse vestindo um tomara que caia e ver até onde está dando pra tirar a sua própria conclusão. Eu também já fiz aqui, pessoal, as duas manguinhas que nós vamos precisar. Essas manguinhas, elas são feitas da mesma forma que a gente faz o corpo. Tá aparecendo aí na sua tela uma tabela com a quantidade de correntes iniciais que eu sugiro pra cada tamanho. P, M, G e GG. Uma sugestão, lembrando. Mas, também, lembrando, se você preferir, você pode fazer pela circunferência do seu braço. Aí, você considera a circunferência do seu braço da maneira que você preferir. Se você quer mais folgada, se você quer mais justa, também é uma decisão sua. Vou colocar aqui uma manguinha no meu manequim. Olhem só. Eu fiz um pouquinho mais folgada, eu prefiro assim. E aqui, eu tenho um total de dois, quatro, seis, oito carreiras. Bia, eu quero uma manga maior. Faça quantas carreiras você quiser. Ok, pessoal? A única coisa que eu chamo a atenção é o seguinte. A última cor das suas mangas, no meu caso, o verde é a última cor, precisa também ser a última cor que você fez no corpo, tá? Porque na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar elas unindo. Unindo as três peças, as duas mangas e o corpo, ok? Vamos definir agora onde irão ficar as duas mangas. A gente vai vir aqui na última carreira que a gente fez, no meu caso, a carreira verde, você vê aí a sua, e vai contar quantos grupos de pontos altos duplos você tem nessa última carreira. Ok, pessoal? Quantos grupos você tem? No meu caso, eu tenho aqui dezoito grupos. Depois que você contar quantos grupos você tem, você vai pegar esse total e vai dividir por dois. Dezoito dividido por dois é igual a nove. Você vai vir aqui em qualquer espaço entre um grupo e outro, tá? Vou colocar bem aqui... Um marcador, tá? Vou colocar aqui o primeiro marcador, estou colocando entre um grupo e outro. E eu vou contar nove grupos, que é a divisão de dezoito por dois, tá? Você passa isso de acordo com a sua divisão, com o seu resultado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu venho aqui no espaço entre o nono e o décimo e vou colocar outro marcador. São nesses espaços aqui, nessas marcações, que nós vamos colocar a manguinha. Aqui eu tenho na parte da frente nove grupos, na parte de trás nove grupos também. Então, agora a gente vai unir as manguinhas. Pra fazer a união da manga com o corpo, a gente vai vir com a cor da nossa sequência. No meu caso, a cor da minha sequência é o amarelo. Você vai vir com qualquer uma das mangas e vai prender a sua cor no ponto baixo, da maneira que a gente já conhece. Olhem só. Logo em seguida, vamos fazer quatro correntes pra subir. Uma, duas, três, quatro. E vamos fazer no mesmo ponto os três pontos altos duplos. Nós estamos fazendo aqui, pessoal, o primeiro grupo de pontos altos duplos dessa nossa manguinha. Terminou de fazer o grupo? Faça uma correntinha. E faça um ponto baixo aqui no grupo de baixo, da maneira também que a gente já ensinou aqui. Faça quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E agora, nós vamos buscar o corpo, tá? Você vai vir aqui em qualquer um dos dois marcadores. E no primeiro ponto baixo, logo depois do marcador, olhem só onde está o marcador. No primeiro ponto baixo, logo depois do marcador, você vai fazer o primeiro grupo do corpo, tá? Olhem só. E nós vamos trabalhar aqui a nossa sequência de pontos, que a gente já vem fazendo, até você chegar no outro marcador. Olhem só. Aqui, tô fazendo aqui o terceiro ponto alto duplo e agora vou encerrar o quarto ponto alto duplo. Faça uma corrente, faça um ponto baixo. E aqui, eu dou continuidade. Você vai seguir aqui até chegar no próximo marcador. Aí, a gente volta, tá? Estamos chegando aqui no finalzinho. Olhem só. A gente já tá aqui próximo do marcador. E agora que nós chegamos aqui no ponto que antecede o marcador, nós vamos fazer aqui quatro correntes. E vamos buscar a outra manga. Em qualquer um dos pontos baixos, a gente vai fazer um grupo, tá? Vamos começar aqui o primeiro grupo dessa segunda manga. Lembrando sempre de você observar que a carreira de baixo, no caso aqui, no meu caso a verde, ela precisa estar avessa pra gente, tá? Já que nós trabalhamos de ida e volta. Nós vamos fazer aqui o primeiro grupo de quatro pontos altos duplos e vamos dar continuidade da maneira que a gente já conhece, dando a volta em toda a manguinha, tá? Olhem só. E aqui a gente dá continuidade até a gente chegar aqui novamente, tá? Vamos lá. Olhem só, pessoal. Já dei aqui a volta em toda a manguinha, tá? Já tô chegando bem aqui no final da carreira. Nós vamos encerrar essa carreira da manguinha antes da gente voltar pro corpo, tá? E nós vamos encerrar da seguinte forma. Fiz aqui o último grupo, vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui no último ponto alto duplo do grupo de baixo. Olhem só. E vou também lá pro primeiro grupo que eu fiz dessa manguinha, tá? Entrando com a agulha no primeiro ponto alto duplo. Olhem só como tá. E aqui, agora, só apenas agora, eu vou fazer o ponto baixo. Olhem só. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho aquelas quatro correntes que eu fiz passando do corpo pra manga. Eu vou voltar sobre essas quatro correntes. É necessário que você desenrole, tá? Eu vou voltar sobre essas quatro correntes fazendo pontos baixos. Como eu tenho quatro correntes, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um pra cada corrente. Três. Quatro. Agora, a gente vem pra parte que ainda não foi trabalhada do corpo. Logo depois do marcador. Você vem aqui pro primeiro ponto baixo e recomeça o nosso trabalho fazendo aqui um grupo de quatro pontos altos duplos. E assim, você continua, dá continuidade ao nosso ponto, ao ponto da nossa peça, até chegar lá no próximo marcador, tá, pessoal? E aí, a gente volta. Olhem só. Vocês vão pegar todo esse caminho. Até chegar aqui no próximo marcador. Vamos lá. Chegamos aqui já próximo do marcador. Nós vamos fazer esse lado a mesma coisa que a gente fez do outro. Vamos fechar aqui a carreira pra depois passar pra manga. Então, a gente faz aqui a correntinha. Vamos colocar aqui a agulha no quarto ponto alto duplo do grupo de baixo. E depois, no primeiro ponto alto duplo do primeiro grupo aqui que a gente fez do corpo, tá? Observe que esse primeiro grupo aqui que eu tô entrando com a agulha, ele foi o primeiro grupo do corpo, tá? E aqui, a gente faz um ponto baixo. Nós estamos aqui encerrando essa carreira de amarelo do corpo. Agora, a gente vem aqui no cordãozinho de quatro correntes. Vamos distorcer aqui pra ficar certinho. E vamos caminhar sobre ele fazendo um ponto baixo pra cada corrente. Dois. Três. Quatro. Vamos vir pra cá pro primeiro ponto baixo e vamos recomeçar o trabalho de fazer os grupos de quatro pontos altos duplos. E nós vamos fazer o nosso pontinho, que a gente já conhece, por toda a volta dessa manga, tá, pessoal? Até a gente fechar a carreira. Olhem só. Você vai dar a volta por toda a manga, até você encontrar aqui onde nós começamos esse trabalho. Quando você chegar aqui, você vai arrematar o fio amarelo e a gente volta com a próxima cor da sequência. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como tá a nossa peça. Já com as três partes unidas. E assim, a gente encerrou a primeira carreira dessa união, da união das partes, tá? Agora, a gente vai seguir com a cor da sequência. A cor da sequência, da minha sequência, no caso, é o azul. E vai ser a segunda carreira, já com as três partes unidas. Nós vamos vir aqui com o fio azul. Vamos prender ele no trabalho. Em qualquer um dos pontos baixos, pode ser da manga, pode ser do corpo, enfim. Eu já vou colocar aqui já próximo da manga. Porque a manga é a parte, essa passagem da manga pro corpo, do corpo pra manga, é o que pode deixar ainda você com dúvida. Então, eu quero mostrar logo pra você, tá? Prendi aqui no ponto baixo, quatro correntes pra subir. Vou fazer aqui os quatro, os três pontos altos duplos, perdão. Pra poder completar o nosso grupo de quatro. Depois que eu terminar o grupo, eu faço a correntinha. Venho aqui no quarto ponto alto duplo da base e faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntes. E aqui eu já venho pra manga. Gente, desenrolem, tá? Desenrola essa parte aqui que você fez pontos baixos. E aqui no último ponto baixo que você fez, esses quatro, é nesse último ponto baixo que você vai dar início ao novo grupo. Olha só. Já entrando pra manga. Aqui eu tô fazendo aqui o terceiro ponto alto duplo. E agora o quarto ponto alto duplo. Faço uma correntinha. Já venho aqui na base fazer o ponto baixo. Faço quatro correntes. E recomeço aqui o grupo. E eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Quando eu chegar bem aqui no final dessa manga, eu volto pra novamente mostrar pra vocês a passagem da manga pro corpo, pra realmente não restar dúvida, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olha só. Já der volta na manguinha com o fio azul. Já tô chegando aqui bem próximo novamente do corpo. Vou vir aqui no quarto ponto alto duplo de baixo pra fazer o ponto baixo. Vou fazer quatro correntes. E agora eu vou voltar pro corpo. Olha aqui a troca que a gente fez do corpo pra manga. A gente vai repetir a mesma troca. Dessa vez da manga pro corpo. A gente vem aqui pro ponto baixo, pro primeiro ponto baixo do corpo. E faz aqui o primeiro grupo. E a gente volta a trabalhar na parte do corpo. Pessoal, o que você fez aqui nessa manga, você vai fazer exatamente igual na outra manga, tá? Exatamente igual. Essa aqui é a nossa segunda carreira pegando as três partes. Você vai fazer aqui no nosso ponto. Chegar aqui nessa manga, você vai fazer a passagem exatamente igual que você fez aqui. Se você não lembrar, você volta ao vídeo um pouquinho até chegar nesse ponto e assiste novamente. E quando você chegar aqui de encontro ao ponto onde nós prendemos o fio azul, você arremata e vem pra sua próxima cor. Dando continuidade ao trabalho, fazendo carreira por carreira. Eu vou mostrar agora pra vocês a nossa peça já mais adiantada, tá? Pra poder explicar algumas coisinhas pra vocês. Então, pessoal, aqui eu adiantei o nosso trabalho e agora eu vou explicar pra vocês o que foi que eu fiz. Eu deixei vocês fazendo carreiras que pegassem as três partes, certo? No total, pessoal, eu fiz aqui oito carreiras. Nós temos aqui oito carreiras trabalhadas pegando as três partes da peça. Isso aqui me dá um total de dez centímetros. Só que, como eu já disse, eu estou fazendo o tamanho P. A minha intenção é fazer uma ciganinha, deixar o ombro de fora. Então, se você quiser seguir o mesmo estilo do meu e ficar bem parecido com o meu, eu estou deixando aqui na tela a minha tabela em centímetros, que você vai fazer fechada, pegando as três partes. Eu estou deixando em centímetros porque aí já serve pra qualquer material que você esteja utilizando, tá? Se você ficar inseguro de seguir minha tabela, você também pode vestir a peça e decidir a hora de colocar o lastex, tá? A hora que você quer, se você quer mais alto, se você quer mais baixo. Então, também isso acaba sendo uma decisão sua. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai colocar o lastex. Eu vou utilizar aqui, esse lastex, ele é amarelo, eu vou utilizar aqui a cor amarela pra poder colocar ele. Mas você pode estar usando qualquer cor. Como eu vou embutir ele em pontos baixos, ele não aparece, tá, pessoal? Não aparece no trabalho. Está aparecendo agora na sua tela o tamanho em centímetros que você vai cortar o seu lastex, tá? Você vai pegar uma fita métrica, medir e vai cortar o lastex no centímetro indicado. Aqui, por exemplo, como eu estou fazendo tamanho P, eu tenho 170 centímetros de lastex. O que foi que eu fiz? Eu amarrei ele, tá, de forma circular. E agora eu vou dobrar. Eu vou dobrar pra que eu use ele assim, com duas pontas. Ok, pessoal? Você vai fazer a mesma coisa. Lógico que esses centímetros que estão aí na indicação é grande. E a intenção é justamente essa, que você use dobrado. Você também pode fazer diretamente no seu corpo. Tira a medida diretamente do seu corpo. Porque aí você vê o que é mais confortável pra você. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai colocar o lastex na peça. Você vai vir aqui em qualquer um desses pontos e vai prender o fio da cor que você escolheu. Olha só. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo o fio no trabalho. Deixa eu repetir. Vou fazer uma correntinha. E agora eu vou buscar o lastex. Olha só. Observe que eu joguei aqui o fio pra frente. Vou buscar o lastex já dobradinho, do jeito que a gente vai utilizar. E vou colocar ele aqui atrás. Aí eu pego esse fio e jogo pra trás o lastex. O lastex vai ficar embaixo do fio amarelo. Vou entrar no mesmo ponto onde eu prendi o fio amarelo. Vou passar com a agulha por baixo do lastex e vou laçar o fio amarelo. Eu não vou laçar o lastex, tá? Vou laçar apenas o fio amarelo. E faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Entro com a agulha no ponto, passo pro baixo do lastex, laço o fio e puxo. Faço outro ponto baixo. E eu vou fazer isso em todos os pontos. Olha só. Aqui eu tenho na frente quatro correntes. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos. Como eu já disse, eu vou utilizar todos os pontos. Três, quatro. Aqui eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer outro ponto baixo sobre ele. Aqui eu tenho uma correntinha, vou fazer outra correntinha. O lastex, pessoal, não vai ficar preso. Olhem só, ele vai ficar apenas escondido. Mas ele não vai ficar preso. Se você puxar, ele vai correr normalmente. Você vai fazer isso por toda a volta. Eu vou adiantar o trabalho e volto já pra gente dar continuidade. Pronto, pessoal. Assim tá o nosso trabalho depois que a gente terminou a primeira carreira de lastex. E eu vou pôr mais carreiras com lastex. Quanto mais carreiras você colocar, mais o trabalho vai ficar firme no seu corpo. Então, você vai colocando as carreiras e vai vestindo. Até você sentir que o trabalho tá firme no seu corpo, ok, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como colocar mais uma carreira, pra não restar dúvida. Aí, o resto você segue da maneira que você preferir. Aqui eu arrematei o fio, mas você nem precisa. A não ser que você queira trocar de cor, mas você nem precisa arrematar o fio, tá? Novamente, eu venho aqui em qualquer ponto baixo. Vou prender o fio. Vou fazer uma correntinha. Vou jogar o fio pra frente. Venho aqui com lastex feito da mesma forma que você fez anteriormente, tá? Com a mesma medida. Vou jogar o fio aqui pra trás do lastex. Vou vir no mesmo ponto. Entro com a agulha passando por baixo do lastex. Laço apenas o fio amarelo e faço ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Vou fazendo isso ponto a ponto, tá, pessoal? Lembrando, quando encerrar essa carreira, você veste pra ver como tá. Se precisar, coloque outra e mais outra. Enfim. Eu creio que de três a quatro carreiras é o suficiente. Então, a gente vai dar continuidade, pessoal, e o nosso trabalho encerrado vai estar dessa forma. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso trabalho de hoje? Deixem aí sua opinião nos comentários. Se inscrevam no canal da Círculo. E se você fizer, não esqueça de colocar nas redes sociais com a hashtag semprecírculo pra que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.